O novo Classe A, revolucionário compacto esportivo da Mercedes-Benz, chega ao Brasil em duas versões, A200 Turbo Style e A200 Turbo Urban, ambas com motor 1.6 turbo, 156 cavalos de potência e transmissão automática de 7 velocidades de dupla embreagem, estabelecendo novos padrões de design e tecnologia. Direcionado para um público jovem, ousado e dinâmico, o Classe A tem um design bastante expressivo, com uma dianteira alongada com linhas em formas de flecha, grade do radiador com linhas marcantes e faróis com lâmpadas Bichénon, com luzes de circulação diurna integradas na versão Urban. A traseira, estruturada horizontalmente, tem um desenho que enfatiza a largura, exaltando a capacidade atlética do carro. Entre seus destaques está a lanterna traseira com luzes LED de alto desempenho na versão Urban. Nas laterais, as linhas seguem ousadas, sugerindo movimento mesmo com o carro parado. Cheio de personalidade, a linha do teto lembra de um cupê. Os retrovisores têm design aerodinâmico e possuem luzes indicadoras de direção integradas. Outro ponto alto são as rodas de liga leve, com design exclusivo, que se diferenciam nas versões Style, com 16 polegadas, e Urban, com 17 polegadas. Aliás, todo o design do exterior do Classe A não contemplou apenas a beleza, mas também a sua eficiência aerodinâmica, o que contribui para a economia na rodagem e redução de ruídos em alta velocidade. A qualidade do interior do Classe A foi concebida com uma apaixonada atenção pelos detalhes. Os pacotes Urban e Style oferecem ao automóvel diferentes possibilidades de personalização, seja no painel de instrumentos, molduras, entre outros itens. O pacote de iluminação e visibilidade aumenta a sensação de valor agregado por meio de um extenso conjunto de luzes internas, com destaque para as soleiras das portas iluminadas. Por ser um carro com um forte apelo esportivo, o design interno faz com que o motorista se sinta dentro de um verdadeiro cockpit. Os bancos do Classe A são únicos no segmento e proporcionam excelente ergonomia. Soma-se a isso o volante multifuncional com 3 raios e 12 teclas de função, painel de instrumentos com 4 mostradores e display de 5,8 polegadas de alta qualidade, que reúne diversas funções, como sistema de áudio 2.0 com leitor de CD e teclado de telefone, com interface Bluetooth e entradas USB e auxiliar. Os bancos traseiros são igualmente esportivos na aparência e podem transportar até 3 passageiros. Um dos retratos do novo dinamismo da Mercedes-Benz é o projeto do motor e câmbio do Classe A. Eles foram montados transversalmente e são novos em todos os detalhes. O motor a gasolina com injeção direta e turbo alimentado de 4 cilindros M270 reúne equilíbrio e economia com potência de 156 cavalos e elevado torque. A função Eco Start-Stop é de série e aumenta a eficiência e economia, desligando o carro sempre que for imobilizado e voltando a funcionar assim que o motorista deixa de pressionar o pedal do freio. A eficiência do motor é otimizada pela transmissão automática 7G DCT com dupla embreagem. Com apenas 86 kg, o câmbio tem sete velocidades distribuídas em duas subtransmissões, cada uma com sua própria embreagem. Com essa configuração, as mudanças de marcha são quase imediatas, sem perda de força de tração. A utilização de sete velocidades também permite um escalonamento mais próximo de marchas, tornando as trocas mais suaves e mantendo o motor sempre na faixa ideal de torque, o que é melhor para o desempenho dinâmico e consumo. O motorista também pode optar pela troca de marchas manual, usando os Shift Pedals. Outra particularidade do Classe A é a ausência da alavanca de comando de câmbio no console, o que proporciona mais espaço livre na cabine. O controle da transmissão é feito por uma pequena alavanca seletora na coluna de direção. O câmbio oferece três modos de condução, Economy, Sport e Manual. Para a Mercedes-Benz, segurança não é uma questão de preço. As especificações de série do novo Classe A incluem sete airbags e, entre outras tecnologias, os sistemas Attention Assist, que detecta a fadiga do condutor, e freios ABS, que ajudam o motorista em situações de alto risco e oferecem mais de dez funções diferenciadas. O novo Classe A chega ao mercado brasileiro em abril para estabelecer novos padrões, com design totalmente emocional e inovador, e repleto de inovações tecnológicas. Classe A quebra-te? Classe A quebra-te? Legenda por Sônia Ruberti